Eu sou o cara das armas pesadas E isso é a minha arma Ela pesa 150 quilos e dispara munição especial de 200 dólares por bala a uma taxa de 10 mil tiros por minuto E custa 400 mil dólares disparar essa arma por 12 segundos Oh meu Deus, quem tocou na sacha? Certo Quem tocou na minha arma? Algumas pessoas se acham mais espertas que eu Talvez Talvez Ainda não encontrei nenhuma que fosse mais esperta que uma bala Chorem mais Chorem mais Chorem mais